E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sando em play aqui outra vez, e dessa vez eu trago um vídeo super especial pra vocês. Pois é galera, como vocês sabem, ontem foi Natal, se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, né, dia 26. Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, um dia foi Natal, lembre-se disso, tá? Bom galera, eu ia fazer vídeo de Natal pra vocês, eu não fiz, pelo simples fato de eu ter ficado sem tempo. Eu tive que sair pra curtir o Natal com a minha família, né, fui fazer a ceia na casa de familiares. E também eu fui pra igreja, né, na noite do dia 25. Então eu não pude gravar nem editar nada pra vocês. Só que eu fui aproveitar o meu Natal, né, que é uma época tão bacana, então eu não consegui postar nada. Eu não consegui postar nada adiantado, porque eu tenho um vlog também, né, quem quiser dar uma olhada lá, eu tenho um vlog fisulofando. E eu não tive tempo de preparar nada pro Sunny Play. Eu não ia nem preparar, mas eu falei, bom, apareceu uma oportunidade aí de luxo, uma oportunidade de ouro, e eu não podia deixar de fazer o vídeo. Então eu vou fazer o vídeo aqui pra vocês mesmo, que tá bem bacana. E nesse vídeo eu trago pra vocês um super presente, galera. Na verdade o presente não é nem meu, o presente é da Rockstar Games aí. A Rockstar Games deu um presente de pai, cara, um presente épico pra vocês. A Rockstar Games, no dia 24 das 10 às 11h30, ela liberou 5 imagens em games do GTA V, galera. Pois é, teve gente que nem tá sabendo disso ainda, tá bem recente. Mas eu resolvi fazer a análise, que eu vi aí e ainda ninguém fez. Então eu vim fazer a análise dessas 5 imagens pra vocês, eu espero que vocês gostem. Então, vamos à análise. Bom, galera, nessa primeira imagem que a Rockstar postou, o título do post foi Happy Holidays and Enjoy, que significa boas festas e aproveite. Então, foi realmente um presente pra fim de ano, um presente de Natal que a Rockstar tá dando pra gente. E ela postou essas 5 imagens, e foram 5 imagens, não só 5 imagens qualquer do jogo, foram 5 imagens esclarecedoras. Então, vamos à análise aqui dessa primeira. Vocês estão vendo que tem um tubarão, ele tá embaixo da água, tá nadando. E a imagem tá linda, realmente parece uma imagem real. Esse tubarão tá bem perfeito, as barbatanas dele, nadadeiras e tudo mais. Tá muito linda a imagem. A água, a qualidade da imagem tá muito boa. Realmente, os gráficos com essa nova Engine vai ser excelente. Engine Engine, eu não sei nem como se pronuncia, mas realmente tá muito bom. Bom, no vídeo passado que eu fiz de GTA, falando da revista Game Informer, vocês lembram que eles disseram que vai ter vida marinha, né galera? Você vai poder explorar o fundo do mar e vai ser bem bacana. Assim como no GTA San Andreas. No GTA San Andreas você podia nadar e mergulhar. E você ia adquirindo experiência, e quanto mais experiência você tivesse, você ganhava mais fôlego, você podia nadar mais sem perder o seu oxigênio. No GTA 4, infelizmente, você só podia nadar, você só via a superfície da água, você não podia mergulhar. E agora no GTA 5, pelo visto, a gente vai poder mergulhar e explorar a vida marinha. No GTA San Andreas a gente podia ver lá peixes, tinha o Boto Cor-de-Rosa, que era o Mr. Egg, que aparecia, tipo, de vez e nunca. E o Boto Cor-de-Rosa, que é um bicho aquático bem nacional, é brasileiro, né? E era bem bacana, tinha, tinha uns corais e tudo mais. E pelo visto aí no GTA 5 vamos ter com uma qualidade muito superior. Temos aí o tubarão que tá muito bem modelado, tá muito bem feito. Parece até uma foto real, se não fosse um post de GTA a gente nem sabia, né? E dá-se a entender que a gente vai poder ver outros bichos, como peixes, arraias, quem sabe o Boto tá de volta, o golfinhos. Poderemos ver também corais, né? As plantas aquáticas. Então vai tá bem bacana, a gente vai poder explorar bem. Se você observar aqui mais pra cima, é como se eles estivessem embaixo de um grande coral. É como se tivesse uma pedra ali na superfície. Uma rocha, uma caverna talvez. Não sei. Mas tá bem bacana. E a gente pode observar também que o personagem aqui, não dá pra saber quem é também. Eu não vou chutar, não vou nem arriscar dizer quem é. Ele tá usando uma roupa de mergulho e tá bem bacana. Então abriu uma possibilidade da gente usar a roupa de mergulho, adquirir ela e poder mergulhar. Aí bem bacana. Porque no GTA 5 a gente podia mergulhar, mas mergulhava com a roupa do CJ e depois saia seco. Era um mergulho mais meio bizarro, né? Bem surreal. Agora no GTA 5 eles tão tendo esse cuidado de trazer algo mais parecido com a realidade pra gente. Uma coisa que seria bem bacana, que se eles fizessem, isso não foi dito pela Rockstar não, tá galera? Eu só tô viajando um pouco. É se você pudesse, por exemplo, chegar na praia e lá tá um cara com barco oferecendo pra você poder mergulhar. Você dava um dinheiro, o cara te levava de lancha e você mergulhava como se fosse um bagulho bem bacana. Assim, um serviço in-game, né? Acho que seria bem bacana, né? Quem sabe a Rockstar não preparou isso aí pra gente. Então essa primeira imagem tá excelente. Tá mostrando que a gente vai ter um fundo do mar explorável e um fundo do mar habitado por seres aquáticos, né? Então tá bem bacana. Parabéns Rockstar. O jogo, pelo visto, vai ser excelente. Então aguarde pra gente saber mais novidades, galera. Bom, galera, vamos aqui a análise da nossa segunda imagem. Essa imagem é uma imagem que ela tem muita coisa pra ser analisada. Realmente é uma imagem épica. Tá bem bonita, cara, essa imagem. E a Rockstar deixou elementos aí de propósito pra gente analisar, né? Como, por exemplo, você tá vendo aí que o Franklin, ele tá dentro do carro com o cachorro. Então aquela questão que ficou meio pendente aí no último trailer de a gente poder transportar o cachorro, já tá sendo respondida. Como vocês podem ver, o cachorro tá dentro do carro. E também na entrevista da Game Informer, eles disseram que você vai poder usar o cachorro como se fosse uma arma, entendeu? Também mostrou no trailer o cachorro lá latindo, atacando. Então tá mostrando aí que a gente vai poder transportar o cachorro, que é muito bacana, né? Eu só quero saber se a gente vai poder transportar também avião, né? Como vai ser. Então, mas tá bem bacana essa imagem. Esse carro, pessoal, é o Manana ou Manana? Chame como preferir. Eu tava achando que é o Windsor do GTA Saunders, mas não. Realmente esse carro é o Manana, como eu pude observar por causa dessas linhas no capô. Dá pra perceber muito que é o Manana. E também pelo retrovisor e tal, a janela dos carros é o Manana mesmo. E tá muito bacana no jogo. Mas o importante é que é um carro conversível, né, galera? E tá bem bacana. E se vocês podem observar, e bem no rosto do Franklin, o vidro tá fechado. A película de vidro tá muito evidente, porque no GTA IV não era tão assim as do lado, né? Você só sabia porque quando você quebrava o vidro e tal, mas essa tá bem evidente. E o que nos traz também uma possibilidade que é a capota do carro fechar. Como vocês podem ver, esse é um carro conversível. Mas com a janela fechada, você pode fechar a capota. Assim como no trailer passa aquele carro fechando a capota. Então essa é uma possibilidade bem bacana. Vai dar uma personificação bacana no carro. Vai ser bem legal, né? Personificação não, a personalização vai ficar bem bacana. E aí não vai acontecer essa situação que vocês estão vendo aí na tela. Que é de começar a chover e você curtindo lá no seu carro conversível a chuva, né? Que é bem chato. Mas beleza, a textura do carro tá bem bacana. Vocês podem ver que o reflexo do ambiente no capô, na lataria, tá bem modelado. O reflexo também, o espelho ele é cromado, tá bem bacana mesmo. E o cachorro aqui, cara, tá bem legal. Realmente tá bem bacana. E vamos analisar o ambiente, galera. Vocês estão vendo aí atrás um centro comercial que me lembra muito aquela rua do CJ. Aquela rua lá onde a Grove Street dominava. Tinha uns comércios lá bem bacanas, não sei se é lá, tá? Não tem como eu observar isso. Mas me lembra muito aquela rua. E vocês podem ver que atrás tem como se fosse um mercado. E lá na placa tá escrito Wine. Wine, galera, significa vinho em inglês. E pelo final, o OR parece ser uma loja Liquor, que tá presente nos dois trailers. Então, pra mim, tá bem evidente que é uma loja Liquor. Então é uma dessas lojas que você vai poder comprar bebidas, cigarros, entre outras coisas. Beleza, galera? Vocês podem ver também aí que na parede da Liquor tem grafites e pichações. Então, quem sabe a possibilidade de você grafitar estará de volta no GTA V. Eu não sei se tem muito a ver com o contexto, né? Os caras roubam banco, não é mais aquele bagulho de gangue, é mais uma coisa de máfia, né? Mas seria bacana poder voltar a praticar essa atividade. E que seria, sei lá, interessante, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Fica a critério do jogador. Temos também ali baldes de lixo, né? O lixo da loja tá bem bacana. Tem coisas no chão, sacos pretos ali também. Tem mais aqui pra esquerda, sacos ali também. Você pode observar ali na parede que tem uma sombra da árvore. O que traz também aí os gráficos bem melhorados em questões de sombras também. Que tá bem convincente também na rua ali os postes. E você pode perceber ali o dano que tá bem bacana, né? Os danos de prédios também. Você pode perceber que aqui, nesse... Tá descascado aqui como se tivesse uma placa dessa e ela tivesse caído. Então, tá bem bacana essa textura de dano. Traz uma realidade maior pro jogo. Então, isso tá bem bacana. E vocês podem observar, galera, lá atrás tem... Eu posso contar que tem três pessoas a mais aí nessa figura. Elas são meus subliminares, galera. E sim, são prostitutas. Acredito eu, né? Não nada confirmado, mas acredito eu que são prostitutas. E sim, a profissão mais velha do mundo está de volta a GTA V. E continuará presente, né? Na franquia. E como vocês podem perceber, elas não são putas muito atraentes, né? Como eu posso dizer. Mas por quê? Porque essa é uma área meio pobre. Então, acredito que cada área que você vai subir no nível, se for uma área de pessoas mais ricas, as prostitutas vão ser mais bonitas. E também eu acredito que vai variar o preço da área que você tá. Por exemplo, essa área é uma área mais pobre, as prostitutas vão ser de determinado preço. Se for uma área mais rica, vão custar mais caro. Acredito eu, né? Seria bem bacana pra deixar o jogo mais real. Vocês podem ver também que ali atrás tem placas, né? Deixa uma ambientação bem bacana. Os raios solares, né? Também de cima. Dá uma fotografia muito realista pro jogo. Realmente tá bem bacana. Temos ali um parquímetro bem do lado de um carro lá atrás. Esse carro eu não consegui identificar que carro que é, galera. Eu não faço nem ideia. Talvez esteja aí de propósito, né? Pra dizer que vai vir um novo modelo de carro. Ou então um carro que já tinha no jogo. Mas com uma frente diferente, né? Um design diferente. Esse carro me lembra muito o Ford Fusion. Ou então o Corolla da Toyota. Não sei se... Claro que não é. Talvez nem seja, né? Mas tá bem bacana. Me lembra muito esses carros. Então parabéns, Rockstar. Essa imagem tá bem bacana. Vamos à próxima imagem aqui. Temos essa terceira imagem. Que é uma imagem muito bacana, galera. Sim! Um submarino. Não é um caminhão na água. É um submarino. Tá bem evidente isso, né? É um submarino naquele estilo globe, né? Que tem aquele vidro no formato do olho na frente, né? Um submarino que possibilita você ver sem impedimentos o mundo submarino. Então vai tá bem bacana, galera. Então quer dizer que a exploração do mundo submarino no GTA V vai tá um nível acima do que a gente esperava. Tá vendo aí o submarino muito bem acabado. E cara, se vocês conseguem perceber por dentro do vidro, dá pra você ver o interior. Tubos de oxigênio. Também computadores. Isso nos traz a entender, comparado com os outros GTAs, que você vai poder andar por dentro do submarino. Por mais que pequeno ele seja, né? Não vai ser aquele veículo que você aperta o triângulo, entra e acabou. Você, pelo visto, vai poder andar como se fosse o barco, né? Que você entra, você pode andar assim, apertando o triângulo, você conseguir apilotar. Isso nos Playstations, né? Mas é isso, galera. Então tá bem bacana. E cara, isso aí me animou, viu? Poder, sei lá, escutar uma rádio bacana e quando você passeia, poder ver a vida submarina, vai tá show de bola. A água, a textura tá bem feita, como vocês podem perceber. Ali atrás, a gente vê um daqueles sinalizadores de costa, né? Bem bacana. E uma coisa que tá bem subliminar aí nessa imagem, que traz um pouco de esperança, é o seguinte, galera. Essa cidade que tá aí atrás, não parece ser Los Santos. Parece ser mais Las Venturas. Não quero dizer que a Rockstar não disse nada, tá? Ela disse que não vai ter. Só que, cara, essa imagem tá lembrando muito os coqueiros. Ali a torre parece ser a torre do aeroporto, cara. Então tá parecendo muitos. O estilo do prédio parece bem a ponta de Las Venturas, cara. Imagine você comprar o jogo. De repente, quando você abrir, pum, tem Las Venturas e San Fiel. Nossa, vai ser demais, galera. Então ficamos aí aguardando. Isso é só uma hipótese que eu tô levantando aqui, galera. Depois não vem me xingar falando, ah, você falou que até não tem. Não tô falando que vai ter. Parece que é. Mas nem tudo que parece é. Então, galera, tá bem bacana. Se realmente for Las Venturas, essa foi uma deixa bem grande. Então quem tá percebendo isso, dá pra dar uma analisada aí, galera. Parece aqueles depósitos que tem, né? O pessoal guarda coisas, a louca pra guardar coisas. Os prédios parecem bem, os coqueiros ali, a torre do aeroporto parecem muito Las Venturas. Mas se é ou não, eu não sei. Então vamos aguardar o GTA 5 em mãos pra poder analisar isso melhor. Vamos à quarta imagem, galera. Essa é uma imagem que tá bem bonita também. A ação da iluminação, do sol, o posicionamento. Tá muito bacana. Vocês podem ver que parece ali o Travor pilotando um avião e uma outra pessoa pilotando caça, tá? Esse avião parece ser aqueles aviões comerciais, os jumbos, né? E o avião caça normal. E ali atrás também temos um Zeppelin, né? Um dirigível. Tá bem bacana essa imagem, o que traz uma possibilidade nova de posicionamento de aeronaves, galera. Porque no GTA 4, os aviões voavam, era só aquele avião do aeroporto e você via como se fosse uma luz se movimentando no céu. Ou mesmo que você pegasse o helicóptero, você não conseguia chegar perto. Era como se fosse uma textura avulsa. E no próprio GTA Saunders, raramente você conseguia trombar com o avião. Era muito difícil. E aliás, quando você tava viajando de avião, você não via nenhum outro avião. Então você não conseguia se aproximar de nenhum. E pelo visto, a gente vai conseguir isso no GTA 5, como essa imagem tá mostrando. Às vezes pode ser também uma missão, que você tá em um avião, o seu parceiro tá em outro avião. Então a gente não sabe. Deixa a sua opinião aí no comentário, o que você acha que representa essa imagem. Mas pra mim, eu tô achando que é isso que você vai conseguir se aproximar de outros aviões enquanto você tá voando com o seu. E uma coisa que também seria muito bacana, é que no sistema aéreo, pelo menos no brasileiro, eu acho que é padrão mundial. É assim, cada avião voa na sua rota. Se um outro avião interferir na rota, um sinal é soado, né? E a torre de controle do aeroporto mais próximo, manda você sair da rota de determinado avião, que é pra evitar uma colisão. Então seria muito bacana se isso estivesse no GTA 5. Se você entrasse na rota de outro avião, houvesse um sinal. Então se você quisesse ficar, de propósito, você ficava e via aquele choque de aeronaves, que seria coisa muito épica, né? E uma coisa que está subliminar aí, galera, nessa imagem, é esse prédio de vermelho. Tá bem, tipo, olhem pra mim. É um prédio que tá sendo construído, galera. Tem ali em cima um... um andame, não, né? Um guindaste, aquele guindaste de construção. Você pode ver que dá pra ver ainda as estruturas do prédio e parte ainda está em acabamento. Seria uma coisa muito bacana, a gente sempre pensava nisso, é você ver o prédio sendo construído aos poucos. Por exemplo, se você fizesse o modo história, você ia fazendo e a cada missão que você fizesse e olhasse o prédio, ele estava já acabando, acabando, acabando. E chegasse uma hora que o prédio ficasse pronto, entendeu? Isso daria um ar mais de realismo. Seria muito bacana. Uma vez eu conversei isso com meu irmão e se essa imagem quiser dizer isso, vai ser bem bacana, tá? Não foi nada confirmado pela Rockstar, esse post só estava a foto e a frase, Happy Holidays, Enjoy, né? Então, galera, vai ser muito bacana se tiver isso, cara. Vai ser show de bola. Isso aí me deixou até um pouco empolgado. E outra coisa que seria bacana, né, é o sistema de atrito. Por exemplo, se você pegasse um avião e batesse num prédio, o prédio realmente ruísse ou... Sei lá, se tivesse alguma coisa assim, é meio surreal... é meio... É, sei lá, vamos ver, né, galera? Vamos esperar o GTA sair pra ver se isso vai ser possível. Mas se for possível, vai ser bem bacana aí o que pode nos empolgar. Mas só esse fato do prédio construir já vai ser 10, tá, galera? Lembrando que isso aí sou eu que tô fazendo análise e não foi nada dito pela Rockstar. Então depois não venham me xingar, por favor. Vamos à quinta e última imagem, galera. Essa quinta e última imagem mostra aí provavelmente uma cutscene da quinta missão do jogo GTA V. Quem disse, se isso for informações jogadas ao vento, também não é nada confirmado, só é um rumor, tá, galera? Então tá bem bacana essa imagem, mostra aí o Michael, o Franklin e o Travor. Eles estão aí perto de um carro que é aquele carro que aparece no primeiro trailer, né, o conversível. Tá bem bacana a imagem. E mostra de fundo aí o centro, que é o Downtown. E tá perto de um bairro ali, perto da casa do Michael, né? Que é aquele bairro que tem uma visão bem privilegiada do Downtown. Parece isso, né, pelas casas de fundo, realmente parece ser o bairro do Michael. Então tá bem bacana essa imagem, dá pra ver aí que os personagens estão com uma textura muito realista, aí dá pra ver pela face do Michael. E o que que tá subliminado nessa imagem? Apenas uma coisa, o celular de Michael não é um iFruit, né? Não, pelo que dá pra me ver aqui, não parece ser um iFruit, não sei se é ou não. Quem sabe aí a gente não vai poder ter outros modelos de celulares além do iFruit. No GTA 4, a expansão Ballad of Gaetton e Lost in Damage, você tinha aparelhos diferentes do Nico Bellic. Então, quem sabe a gente também vai poder ter outros aparelhos além do iFruit, que vai ser a representação do iPhone no jogo. Né, galera? Então, eu acho que isso é tudo. Se vocês observaram alguma coisa que eu deixei falhar, que eu falei de errado, comente aqui nos comentários. Se vocês observaram uma coisa que eu não vi, também põe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se você quiser ajudar a compartilhar o vídeo, adicione esse vídeo a favorito pra ajudar na divulgação. E pra compartilhar, você pode compartilhar no seu Facebook, que vai ajudar pra caramba. De 100 pessoas que viram o vídeo, 30 pessoas compartilharam em seus Facebooks, já vai me ajudar pra caramba. Então, faça a sua parte aí se você gostou. Compartilhe com seus amigos aí, por favor. Ajude também dando o seu like, adicionando o vídeo a favorito. E se você gostou do vídeo e você não é inscrito, se inscreva no canal pra saber mais sobre GTA V. E continue acompanhando a minha saga aí, enquanto o GTA V não vem. Que eu vou sempre trazer novidades pra vocês, eu já lanço essas imagens, eu já trouxe essa análise. E é isso galera, muito obrigado por tudo mesmo, muito obrigado a vocês que viram o vídeo. Queria agradecer também a fanpage GTA V FC, que eu sempre me informo sobre GTA lá. Sempre vejo novidades, inclusive essas imagens também já foram postadas lá, se vocês quiserem fazer o download delas. E tem muitas outras imagens, tirinhas engraçadas. A page é bem bacana, vale muito a pena você ir lá e curtir. O link tá aqui na descrição, beleza galera? Muito obrigado aí pela sua visualização, um feliz natal atrasado, um bom fim de ano pra você. E é isso. E aí 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 E aí